E aí teve o caso também de que vocês fizeram uma outra apreensão na mesma região sudoeste do estado, dessa vez ali mais próximo de Jatai. O que foi? Sim, também na região sudoeste, como eu falei, a gente aborda todo tipo de veículo, de carga, passageiro e veículo de passeio. Essa já foi uma abordagem no veículo de carga. A abordagem no veículo de carga deu para, na busca no interior, um veículo modelo baú, que tinha aproximadamente 1.500 kg de agrotóxico, que estava ali sendo comercializado na região sudoeste, provavelmente iria para a cidade de Jatai e sem procedência. Não sabe a documentação desse produto, não tem procedência, não sabe se é do Paraguai ou seja. Iria para as lavouras sem saber de onde e a documentação correta desse produto. 1.500 kg, uma tonelada e meia de agrotóxicos contrabandeados. Vem ali pela região sudoeste, né Silvia? Porque tem ali próximo o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul e também a região do Paraguai, Bolívia, por onde a gente sabe também que vem muita coisa aqui pelo Brasil. Mas o pessoal do COD conseguiu pegar 1.500 prejuízos de quanto para esse pessoal que resolveu trazer agrotóxico contrabandeado? É um prejuízo aproximado de 200 mil reais, tendo em vista o agrotóxico, é um produto caro para comercializar. E como vem de forma, eles vendem mais barato, mas mesmo sendo mais barato, foi um prejuízo para o crime de aproximadamente 200 mil reais. Obrigado, Tenente Saulo, obrigado pessoal do COD, como sempre trazendo aí informações quentes aqui para o Cidade Alerta. Siu Viet!